Vamo pegar a reposição aqui Receba Surte seu vale alcançado, boa O que temos aqui, agora é pra escolher Eu quero essa aqui da lua do eclipse Pra pegar a reposição Tô precisando de uma reposição sinistra Fora que eu vou perder minha pedra de rebanho Porque ele não tá dando guarnição a viver Mas vai dar pra manter ela Sem dar guarnição Vamos colocar agora Buff para Psygore Não, não, não Esse daqui Sentigores Vamo botar visão apocalíptica Ele vê o fim em sonhos interminentes O mundo desaba sobre si mesmo E não resta senão pó a aberração Vai dar 16 de liderança Tá corpo a corpo e volta aí pra quem Tiver perto do nosso querido Taurox Tiver perto do nosso querido Taurox Muito triste que eu vou perder a pele de rebanho Porque não tem o que fazer Você não vai querer me atacar se eu for pra lá agora Inclusive Esse regimento normal tá disponível já não Aqueles sentigores ali também Fazer pedra de rebanho aqui Que aí vai ser Vamo ver se essa província também vai tá zoada né Clã septica é aliado deles É bom que tem que destruir eles mesmo E agora que eu atingi dois mil de De negócio aqui Só pegar aqui tecnologia Aqui aumentar o alcance de movimento E aqui Eu posso liberar até um senhor lendário Se eu quiser aqui E capacidade de exército Preciso de nível oito Da destruição pra desbloquear essa melhoria Não sabia disso O que é isso? Ok então E aí gente vocês acham que eu devo pegar alguns senhores lendários? Vocês querem ver o Malagor voando? Dá pra pegar o Malagor Não melhorar as pedras dá pra melhorar depois Só juntar mais um pouquinho Mas dá pra gente pegar o Malagor agora Olha os efeitos do senhor aqui ó Esse aqui é muito sinistro velho Taxa de reposição de baixos do inimigo Menos 100% Para exércitos dos inimigos locais Menos 100% amigo Vamo pegar o Malagor então Bem vindo Malagor Do nada Confunderação Quatro equilíbrio O cara nem existe velho Mas beleza O cara nem existe parceiro Como é que eu confunderei com ele? Tá vamo chamar ele Deixa eu ver Acho que é aqui em baixo velho Tem que ser por aqui Pra ele me ajudar aqui ó Que ali em cima já tem muita gente Eu acho Se bem que tá o Taurox lá né Se eu puxar ele aqui Eu consigo recrutar as unidades Pode ser aqui Bem vindo Malagor Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Pode ser que os lagartos venham a meter o Luka aqui Mas é um risco que eu estou tentando Que não dê muito ruim E aqui dá pra você melhorar a quantidade de infantarias Que tá horrível, horrível, horroroso Me dá nojo Pode pegar dois desses Vem lá 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 Eu vou confiar que vai dar bom Vem lá Pode construir esse negócio aqui dos Gorgon Vem lá Vem lá Vem lá E Podia trocar Não Preciso liberar esse aqui no level É no level 3 Libera Vem lá Veio lassen Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vamos ver Vaqun Leve Mas vamos ver Pá Eu quero queuya ры A gente tem que proteger aquela pedra do rebanho ali pra não ter que refazer todo o processo, senão vai ser um pouquinho chato. Ah, nem to pegando o ogro, Megan. Deixa eu lutar essa aqui agora porque eu vou precisar, né? Se bem que eu não sei se consigo, hein? Se bem que eles não tem nenhum monstro, acho que dá sim. A gente tem gigante, tem cria do caos, vamo lá. Vamo lá, né, velho? Infinitos Morsecanos aqui que eu vou matar agora. Cloven Ones! Ah, meu Deus do céu. Oh, meu mousezinho maravilhoso. Próximo passo é colocar o mouse, hein? Já to chorando que esse mouse é muito tempo, já. Cintiguras! Cintiguras! Proveço! Tão de volta! Pulse! Mássaro! Tão de volta! É certo! Pessoas! Perdição! Dado! Tão de volta! Sintiguras! Angor, caia! Isso não foi o que aconteceu! Não muito bom ainda, hein? Santigors! Santigors! Angor, caia-a! Agora esse vestígio vai ser bonito! Lide com isso, Norscanos! Apenas lide com isso! O general deles está quase nas últimas aqui Gigante vai ajudar ali na direita agora Arpias estão aí machucados, pode voltar Magia para finalizar o chefe deles Não! 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 Isso não foi pensado ser! O Argar... Vamos pegar esses caras aqui Não! Não funciona! É só escolher um alvo aí e meter o flash dele É esse cara aqui que ainda está pensando em fugir Eu cheguei bem no Bonk aqui na pele Ultimate Bonk Num... Não! Não! Um... Algo... ... ... Não! Quem ainda luta? Nitoral! Apenas para! Apenas para os salteadores carentes aqui Jorgs! Quem luta ainda? O poder de Cid. Eu não posso morrer! O Soyuz. O poder de Cid. O poder de Cid. Nosso lado direito da batalha. O poder de Cid. O poder de Cid. Apenas para os salteadores. Vamos voltar! Batalha de Cid. Espera ai. O cara da rebanha aqui, deixa eu fazer para ver se está bugado também. Também está bugado. Mesma coisa. É, também está bugado. Deixa eu mandar lá também isso aqui. Tá, aqui vamos colocar agora feitos de liderança. E aqui repor tropas, que eu preciso repor. Não, o herói está todos no jogo. Todos que o Homensfera tem está no jogo. Morath, morathzinha do meu coração. Onde pensa que vai? Não, não é possível. Mas e se não existir o caco da lua quando você chegar lá, Morath? Vou conversar aqui rapidinho, Morath. É um negócio sério. Nossa, olha essa vitória pica, parceira. Meu amigo, o que é isso? O que tem nesse exército que puxa tudo isso aqui do meu? Estava brincando comigo, é uma pegadinha, né? Calhe que nem enfim. Só pode ser isso. offense� Chanel, namor de Norgos. Saúde kwam. Angor. Sangambé vamos! Uma peça звонha. aqui. Pode todo mundo atirar aqui nesse cidadão, ou seja, chega aqui namorar e fica correndo extremamente p****** D.A.G.I.R.A.N.G.O.S. D.A.G.I.R.A.N.G.O.S. É ai! Ah, tem alergia a pelo de uma esfera, desculpa. Oh, meu Deus! Closentos! Nasha, Wusha! Atras! 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 O que é isso? O que é isso? Carruagens podem passar para cá agora também Porque todas as fãs estão ocupadas E arpias Também vai lá pegar um arqueiro Acuadro! Faculdade! 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 A gente vai lá pegar um arqueiro Faculdade! A gente vai lá pegar uma spontaneously Mas é o do Tammurath A gente vai lá pegar um arqueiro Esquece ali! Não vem lá! Esquece ali! Então, eu vou começar com o Tammurath Eu vou tentar pegar um arqueiro O Tammurath Nós vamos para o Tammurath Ele vai lá! Espalha o aglomitador para não fugir ninguém ali, é só terminar o serviço Tem um ogro em pé aqui, dá para derrubar esse ogro? Tem um em pé É então, fiquei surpreso também quando vi a máquina completando o ogro Não sei como ela recrutou na verdade, se aparece acampamento para ela, ela passa em cima e a paralelidade aparece Se passa um tempo de turno e ela ganha algum ogro para recrutar, não sei, o mais importante que ela está recrutando Que eu queria enfrentar eles O Graft está vivo ainda, como você deixou ele morar para fugir? Está brincando comigo, é uma pegadinha, olha a bruxa da morte aqui Bem, esse sou eu, você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação Bem, é uma história engraçada na verdade E morreu Vou devorar reféns aqui Não vai dar para alcançar ela de novo, então vou acampar aqui E construiu esse negócio aqui para liberar esse ataque cacofônico Poucas imagens mais perturbadoras que um punhato de cadáveres intactos Expostos em público com um troféu Beleza, feiticeiricida Nem a magia negra dos Pactos Demoníacos foram capazes de salvá-la diante da superioridade dos adversários Devotou Moraph, custo de ação de herói menos 10% Defesa pessoal do herói mais 10% e chance de ferir agressores Lâmina gigante, uma espada imensa que surpreendentemente é adversário de batalha É capaz de partir o adversário ao meio com um golpe E aqui, vamos colocar agora para você, meu amiguinho Minotauros Até a perfeita Vem melhorar nessa infantaria, ve vídeo Tomei Iam melhorar essa infantaria, ve Zuim Urgentemente, urgente Tá muito ruim a infantaria desse exercito MW Minol Durox Se desistir Se desistir Aqui pode fazer esse daqui da peste também A gente vai lá, eu quase estou sem dinheiro Melhor não A situação econômica de uma esfera Infelizmente não é a melhor Como era de se imaginar Beleza Aí o cara vindo Não imaginei que ele ia vir, mas não tem como eu defender isso aqui sozinho Com o Malagor Saco Eu recupero ele depois Esse negócio não tem guarnição Me fudeu Vou ter que fazer em outro lugar pra ele de rebanho É só da exclamação uptime Você consegue ver Mas estamos aqui em 10 horas e 34 Colocarei o Malagor no lugar mais seguro para recrutar Colocarei o Malagor no lugar mais seguro para recrutar Minha pedra do rebanho ali atrás por exemplo Peraí que vai duas pernas do rebanho para a base né velho Peraí que vai duas pernas do rebanho para a base né velho Lua Negra Vamos pegar a reposição Será que aqui o que eu quis fazer é uma Pera de rebanho decente velho Se bem que se eu fizer aqui Deixa eu ver um negócio aqui Se eu fizer aqui vai puxar tudo isso aqui em volta né Inclusive gronde de novo Mas pelo menos vai ter pernas de rebanho Mas pelo menos vai ter pernas de rebanho Vamos ver se essa aqui está certa Olha lá essa aqui está de boa Vengeance Essa tranquilamente funcionou O bem é morte sangue bruto Gorgon apetite voraz como esse jamais se sacia Clamofosso foi destruída Limpeza profunda A mácula do imundo não mancha mais esse mundo Sua presença viu foi expurgada da existência Derrotou o trote imundo Vida a mais 10% com o Taurox Coisa ruim hein O Exterminador Skavens são uma doença um câncer e metástase Vocês são uma epidemia e nós somos a cura Conquistou vitória somos Skavens várias vezes Lenderam-se mais 5 ao trote do Skavens Ok Vamos colocar aqui agora Matar cor pra cor? Pode ser A fúria dos homensferos é mais antiga do que a memória capaz de recordar Eles buscam esse ódio com dedicação exclusiva Reconhecimento Reconhecimento Eu acho que esse Gorgon Eu vou colocar no exército desse cara aqui velho Ele é um dos que está com o pior exército do momento E ele é forte pra caramba então ele tem que ter um exército decente Então pega esse Gorgon A salvação Pode ser o Picanha Picanha a salvação 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 Pode ser A salvação 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 Cachorrada vem para cá Vamo lá Esmaga a ratinha Tem rata atragalhadora aqui Mas já vai chegar o bonjo dos centigores aqui pelo lado Aqui, 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 aqui Let's go, let's go, let's go Cachor 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 Ele pode se recuperar Aí pode pegar aqui desse aqui Desce daqui Desce daqui Desce daqui Desce daqui Desce daqui Beleza pensador, valeu pela presença Apenas Nem vou construir nada ali vai ser demolido mesmo É perda de dinheiro Mas eu posso fazer itens Fazer de novo aqui o frenesi de sangue Não, vou fazer a bravata embriagada Esse item aqui é maravilhoso Aí esse bravata embriagada O Tauroco já tem 8 de generação por turno Quer dizer, por turno não, por segundo Então, ele vai ganhar mais 4 que agora Aí eu vou falar, Zang, mas esse é roubado É, amiguinho É muito E além disso, amiguinho Sabe o que ele vai ganhar também aqui, ó Pele de Gorgo Mutante Que vai dar pra ele essa habilidade que dá dano perfurante e vigor Mas ele já tem vigor perfeito, mas então foda-se Só o dano perfurante que eu quero Vamos deixar ele na besta enjaulada Quer dizer, solta Sem ódio, quer dizer, com muito ódio Malekito Malekito, cometei um erro aqui, hein Pobre Malekito Eu vim ver o macaco Ei, é um macaco Macaco Não tem macaco aqui não, velho Já chega de olhar Macaco Tem qualquer outra coisa em que eu posso Macaco Tem nem macaco aqui, velho O cara tá falando, bicho A manada atropela Os homens superam a cabeça dos campos sangrentes Rugindo com uma fúria selvagem Desacerando os destestáveis inimigos Alcanço de movimento de campanha Mais 10% para todos os personagens Ok Ok Vixe, aqui eu vou perder um monte de gente se eu voltar Espera aí Vamos colocar vampirismo Você coloca repor tropas Taurox Vamos dar um passinho para fora da cidade Entra em saque Para você alcançar ali Olá, Oxiote Parece que eu vou descobrir Qualquer atributo Eu vou derrotar você agora Acho que é meu nemes Eu tenho que lutar, gente Venha para cá você Foda que só algumas fantarias Tem um vídeo de uma guarda Quem chegou aí Deixa eu ver Heliporte Eu lembro Heliporte Tem um follow de novo Legal Pelo follow Heliporte Lembra desse nick aí Traga a minha cabeça Do Oxiote É ele que eu quero Cadê aquele exército Com os calangres totalmente escondido Os nemesis finalmente vão se enfrentar no campo de batalha Obviamente o Tauro vai dar um cacete no C-Optico Não tem nem graça esse desafio Só para ficar bonito aqui Espera aí Porque você sabe que eu gosto de fazer investida Sincronizada O Gorgon vai pegar os crocs e goles lá atrás Para ser gente grande Beleza Arqueiros Pode pegar aqui Qualquer um desses caras aqui Tá de boa Jabber's Light também vai lá Se divertir no meio Todo mundo 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 Sim Oxiote Cadê você Alguém derrubou Alguém derrubou o Taurox Como assim O Taurox caiu O Taurox Que conseguiu Esse feito Ooxiote Taurox Taurox Estou em mim! Você... Por que Deus! Ele está em mim! Meu Deus, o que está acontecendo? Você pega esse gol e está derrubando ele? Não... Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Abertura! 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 Vem cá! Vem cá! Enfrente-me! Nossa Senhora! Abertura! Eu adoro animação desse bicho! Eu só cheguei no... Morri! Abertura! 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 Caranguinho 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 Carillo Caranguinho 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 E aí E aí E aí Aqui tem que rolar um princípio né velho E aí E aí E aí E aí Vem cá Torox, chega pertinho aqui Agora grita Grita bonito, bonito Aquele grito que vai pra cima, ah não é escrito Aquele que vai pra cima, bonito Não, vem pra cima pro lado, vai, grita, bonito Foi, beleza, minha câmera foi louca mas tirou foto Agora E aí Tá aqui Vou devastar Reposição Aquele que caça o invisível Aquele que caça o invisível Agora os segredos do destino do mundo caíram no esquecimento Levando junto a alma do caçador e o oceão E agora tem vídeo de vanguarda Hahahaha É vídeo de vanguarda pro Taurox, meu amigo Tá aqui Pode pegar mais 3 e 2 desse E Arqueira já tô cheio Vamos Vamos aumentar a quantidade de unidades urgentemente Urgente Vamos aumentar a quantidade de répti alado Mas eu quase não consigo recrutar ele ainda então Trataria mais o que eu tô precisando E você aqui meu consagrado a gente vai vindo pra Tipico titânico né Que é o plano Batei em esqueletinho agora Batei em esqueletinho agora Porque na Garon o dia inteiro já virou pó né Porque na Garon o dia inteiro já virou pó né Não tem muito o que fazer nessa região aqui mas não Não tem muito o que fazer nessa região aqui mas não Isso aqui causa medo em buscar todos os exércitos Uma boa E aqui é onde eu tinha que lutar ainda também né com os scaven Então vamos lá senão eu vou perder uma galera de unidade aqui Aqui e aqui É o relação todo mundo junto aí Porque a GIMP não tem A vida de uma guarda sempre tem que avançar junto aqui Cria do Caos Cachorrada Pode atirar aqui, 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 aqui é só escolher o alvo, velho. Varghor vem pra cá, Xamã também, Crias também e o Gigante vem pra cá. Já vamos jogar aqui, ó, tirar a liderança de Skaven, na verdade armadura, não que eles tenham muito. Pega aqui os caras do Lança-Chamas... Cadê o Mago deles? Somente do Lula. Por que os caras do Lança-Chamas...? Coloquei o Atlético! Coloquei o Atlético... Coloquei o Atlético! Coloquei o Atlético. Eu posso perder o Atlético! O que é isso? Não há ninguém que me engane! O que é isso? Só vim pra cá e pegar esses caras que estão lutando aqui no meio O Gigante pode vim pra cá também na força Bem que vem aqui ó E o Wargore também pode vim Pegar esses Generais dele aqui Vem! 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 aqui. Renda de spoiler pós-batalha, sob o toque da lua. Entropia view. Estilhar essa pedra é dano de batalha de cerco. Deve ser pra destruir dois. O que será que é essa habilidade da lua aqui? Não sei, não dá pra ver. Entropia view também não sei o que é. Mas eu gosto da renda de spoiler pós-combate, então eu vou nessa aí. E a gente vê o que é isso. As valiosas lâminas metálicas furtadas em invasões são colocadas em um morro ou diante da própria pedra de rebanho. Por que não os dois, né? Mas os dois, pila de carne e pila do negócio, hein? Sucesso. Tudo que eu preciso. E a gente vê aqui o que é as duas skills. Não é dúvida de um, pega os dois. Foi isso que ela disse. Nem vou gastar coisa aqui, porque se o exército vai embora depois, o senhor pelo menos. Ah, vai começar a tocar calypso, mano. O cara colonizou a cidade do meu lado, velho. Você confunde, Taurok. Chega de falar. Tata de paz e o pagão 380. Invest, mano. O cara colonizou o bagulho do meu lado, velho. É louco. Se você afusei com esperança que vou conseguir convencer um touro a parar de brigar, né, velho. Exatamente, velho. Não aguenta e não desce pro play, velho. Qual ato que botou a kart? Nem sei, velho. Boa noite, Zang. Agora os bichimentos conseguem colonizar o assentamento, é isso? Sim, Knight. Se você quiser ver a mecânica detalhada lá, eu fiz um vídeo lá no YouTube explicando. Mas basicamente eles fazem essas pedras de rebanhos aí pra fazer sacrifícios. E com elas você consegue ocupar pro povoado. Não sei fazer uma pedra de rebanho aqui agora, né? Não, por que eu não tento fazer aqui, velho? Hum, tem que fazer aqui então. Porque ali vai ficar horrível. Calma aí, Malaquitos. Aqui é uma boa também, é o Pináculo de Cáclere. Aí eu pego o cantinho de... De Norsk que falta. E eles estão indo pra ferro branco ali também, né? Hum... Vai direto pro Pináculo, velho. Esquece aquela cidade ali em cima. Só vai pra essa perda de tempo ali. Inclusive aqueles colonizados conseguiram colonizar, ó. Tem que fazer um... Retall tipo aqui. Que aí bloqueia todo mundo do que volta depois. Inclusive... Harkaldry também, que não tá bloqueado. Que tem aleatório. E pretendo não xervia. 打 tendência em baixo. O Doc, reina sobre os garros corretos. q Eu estou procurando! Deve-me passar! Eu estou procurando! Eu estou procurando! Eu estou procurando! Eu estou procurando! Hum, domínio selvagem! Que agora eu vou full nos calangos aqui! Nenhum rei da tumba detectado em! Hum, solzou! Os maus aparecendo nos campanhas antigos onde o Império era devastado inteiro e só tinha rato em todo canto. Não é! Eu não sou o que é! Eu não sou o que é! Eu não sou o que é! Eu vou te abençoar E esse aqui O mundo possui altares dedicados aos mais variados deuses Quando as homens feras invadem, os lugares sacros são profanados É verdade É verdade verdadeira Você fez um vídeo explicando essa autorização do seu canal? Sim E passa ai, que já foi todo mundo Segunda 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 Quem vai pedir arrego agora Que decepção heim Que decepção heim Devastaram minha pedra lá De boa, eu sabia que ia acontecer Será que tem bastante esqueletos para eu matar? Segunda 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 Todo mundo desesperado pedindo paz para o Tauro Pelo amor de Deus, alguém para esse touro Mano Eu vou explicar aqui agora Eu acabei de entender porque ninguém precisa comparar o Tauro, gente Acabei de entender aqui, ó Viver uma... Como é que é? Sei lá Uma visão na mente agora Eu entendi tudo, eu entendi tudo Veja só, veja só Então Qual que é a cor da facção Que aparece ali em cima Quando ela é nêutica Fala pra mim, vamos lá Vamos respondendo Vou mostrar meu argumento pra vocês Que coisa Ordem antinatural Os homens e feras querem acompanhar o mundo inteiro com seus cascos limbulados para reiná-los sozinhos nas terras selvagens Bônus investindo mais 10% para as unidades de Sentigoro e Rebanho de Gors Olho de Murslieb, Cygor O brilho da pedra fortalece sua maldição Atormentando-o com visões ainda mais vívidas que a dos outros Cygors Exatamente, branca Qual que é a cor quando aparece que é a facção inimiga? Fala pra mim aí Vermelho, exato Se você põe uma cor vermelha na frente de um touro, o que acontece? Ele não para, velho Ele só vai Vou botar armadura pra ele Pele grossa Criatores com coraços grossos ou qualquer tipo de armadura natural São ossos duros de ruer Nem mesmo um ataque poderoso passa pelas suas peles cascudas Tá tudo explicado, entende tudo aqui a campanha agora Agora entendi, agora eu saquei É que as peças se encaixaram Eu estou entendendo tudo agora Pera, eu tenho aqui? Ah, já escolhi, né? Estraga planos O plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Às vezes de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Conquistou o touro sobre os homens lagartos várias vezes Endereço mais 5 com o touro contra os homens lagartos Escudo encantado À frente desse escudo mostra um guerreiro ser abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção de sincero, especialmente contra inimigos armados com projéteis Defesa por pacor mais 7 com a habilidade de escudo encantado Pera aí, pera aí Nem precisa de um guerreiro não Só vai mano Só vai e seja feliz meu caro Taurox Aqui embaixo Pera do rebanho no pico titânico Pera do rebanho no pico titânico E... Esse daqui Põe aqui bufar as carruagens Aqui inclusive vou melhorar o negócio da infantaria Porque eu tenho que melhorar a sua infantaria né E o nível da horda vai ficar com pouco dinheiro Então deixa quieto Aqui você alcança seu de gator Aparentemente alcança E agora tem um exército decente aqui hein E a Moraph tá cuidando Cheio de alfa bruxa, pera aí Tá dado pra pegar o saigran aqui, mas eu queria botar o saigran no exército do... Malagor Coloque-se cura retorcido Suas pernas desgastadas e repletas de pelos vísceras e escreveu entregados de uma carapaça repugnante Tá vendo aqui, um dos parceiros tava jogando campanha Não deu 20 turnos, tava que tava level 40, entendi nada Tava usando algum bug de movimento Provavelmente Cara eu já uso mod, eu não preciso usar exploit, tá ligado Não precisa dessas coisas Mas basicamente é um bug que essa instância de movimento aqui Que ela te dá 50% de movimento extra Eu não lembro qual que é a ordem que tem que fazer Mas quando você ataca o povoado, você vai lá, devasta ele Aí faz uma troca muito doida aqui Você vê esse movimento de volta Aí você vem fazendo esse infinito E o Taurox não para nunca no turno dele Basicamente é isso Você pode ficar dando sem parar o mapa inteiro e não acaba Mas já reportaram isso lá já, eu acho E aí Malagor Quanto tempo meu querido? Um turno, beleza Um turno para o nosso consagrado retornar aqui O exército ali não tá muito grande não, dá pra chegar mais perto Aí você pode recrutar esse Saigor aqui E enche de mais dois cachorros e uma cera aqui para preencher espaço E é isso que o Malagor vai ter por enquanto Taurox eu mexi Você eu mexi Aqui eu tenho que lutar essa batalha Thomas, a gente mexeu você, mexeu E você também eu mexi, então vamos lá para esse carinha aqui Vou até puxar um Ogre aqui, só pelo menos Só para eu usar ele na batalha Já que tem umas fantarias sinistras dela aqui Fui contemplado Knight, eu estou no programa de afiliado deles Esse mapa mais claro né Acho que até isso é estranho O Malagor O Malagor O Malagor O Malagor O Malagor Você pode subir ali para brigar com aquelas Elfas Bruxas Espero que você aguente O Malagor 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 A Flecha para todos Manticuras Assim que os Gn. swерм Tyrorяps já podem ir também Eu sei que eles vão perder o contra que ele leva Eles vão querer se matar, então Então, você jogando com eles, Knight Tá show de bola, mas Quando você enfrenta eles, pelo que a gente viu aqui na Campa dos Lagartos Não mudou muita coisa Eles não estão usando essas mecânicas de fazer o totem Eles estão morrendo muito fácil pro mapa Então ainda continua meio zoado nesse ponto Mas jogar com eles tá muito melhor Isso eu não nego Apenas três Que Deus Que Deus Teixeira Eu estou Garbora Vem aqui meus monstrinhos pro portão As antigas que eles estão ali causando na muralha, deixa elas continuarem assim Aqui estão os ovos pra quem não tem visto ainda as coisinhas bonitas aqui Pegue tudo Pegue tudo Só não vou usar isso nessa batalha só, porque aqui tem uma fantasia decente pra brigar Então Cleber, eu to achando que a facção dos Oglos é de pré-venda Não só eu né, os caras que eu sigo aí também estão achando Pessoal, espero que não aconteça o que aconteceu quando lançou o 2 Que Norsk ficou, acho que 9 meses sem aparecer no jogo Não sei o que tinha dado de problema no código, não lembro o problema Mas Norsk ficou 9 meses fora do jogo Quando lançou o 2 Mas deve ser Norsk O Lão O Lão Elas 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 Mão Cid Jク Não tem ninguém para me receber aqui no portão? Foda hein Nós somos caos! Nós somos caos! Dungle! Sinal dao! Vamos lá, minha cara Amoraf Tenho certeza que um Ogro não é nada para você Morra, fortaleza! Foda-se! Foda-se! Andorofi, ataca! Olhe para o lado esquerdo! Foda-se! 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 O que aconteceu aí, bicho? Foda-se! 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 O General Koss foi de base por motivos desconhecidos Man-hater! 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 Foda-se! Angar! Foda-se! Nasho-osra! Foda-se! 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 Nossa Sorceria é majestia! Foda-se! 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 Nosso-osra! Foda-se! 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 O que é isso? Eu venho, estudante! Cuidado! Eu não vou morrer aqui! Cinco cavalos! Lure! Minha, minha, minha! Gros. E morave só tava se obrigando, minha filha! Desiste aí, amorão! Móveis! Criaturas gigantes que chegam! Deixe outros morrer! E eu cheguei na lustra, teoricamente. Mas, eu vou em direção aqui a Enxoretes. Pra gente cuidar dos negros da tomba antes da gente seguir o caminho, né? Só preciso devastar bastante coisa aí. Aqui eu vou colocar agora a movida de sangue, pra galera cansar menos. Melhor o nível da horda aqui. Taurox, qual seu filme preferido? Taurox, qual seu filme preferido? Taurox, não é que o Taurox perdeu o prazer de desbatar, acabou o prazer de morar. Ela está morta, né? Morto não sente prazer. Não é que eu saberia, mas... Põe esse daqui, porque o Minotauro normal conseguiu recrutar. Fazer desse cara aqui. Aí, a gente... Tira, deixa eu ver um desse aqui. Pega o Minotauro. E passemos. Pega aí, só confirmar um negócio aqui. Só um turno, né? Perfeito. Agora eu vou voltar já pro Taço. Não, mago. Não, não. Apenas não. Eu vou voltar já pro Taço. Tinha. Rituaio da Devastação Bom, esse aqui a gente já tinha visto, vamos sacrificar, não vou poupar, eu preciso de dinheiro Amança crias, não é fácil controlar e pastorar as crias do caos, mas alguns gores são peritos nisso Velho joguinho hein, pô, eu sou perito nisso Malagor tá de volta E já vou pegar esse negócio de crias do caos aqui que eu achei interessante E esse daqui E esse daqui, e esse daqui Essa lamina gigante Caresta da Chiva Sombria É, pode ser útil Causar medo e pavor, é uma boa É só uma pena que eu consigo mexer né Pode fazer esse aqui que dá 20 de temor por turno Taurox, armadura de novo Eu vi que passou um full stack do Hakkart pra cá Mas eu vou só ignorar velho Se quiser brigar comigo aí, tô disponível Espada de anti-heróis Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lamina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Ataco com a cor mais 5, possibilidade de ataques de magia, habilidade de espada de anti-heróis Beleza, vamos ver se eles vão querer vim pra cima da gente agora Eles tão indo pra cá né Que era esse lugar aqui Como eu já devastei tudo em volta E eu não quero que eles colonizem nada Boa sorte pegando essa ruína aí amigão Vou liberar aqui agora essa galera aqui Por que minha renda tá menos 600 velho, esse cara fez outro exército pra me saquear? Ah não, porque eu tô com o mercenário aqui né, deixa eu tirar os mercenários Foi divertido usar vocês cara, mas vocês são muito caros e adeus E aqui dá pra trocar esses dois, por esse daqui E esse cachorro, pelo venenoso E vamos em direção à namorada do Bisturescara E só esse ali pra aumentar o temor batido em batalhas Mas da mundo já deve tá como, em choque ouvindo os rugidos dos bichos né Esse cara aqui eu juro que eu vou matar ele, se que eu terminar de lidar com essa bagunça no Malekith aqui Que tem um monte de ruína pra eu pegar Eu juro que eu vou atrás dele mano Tá realmente chato A peste já tá rolando então deixa quieto só Só passemos Pra onde ele tá indo não sei Mas eu vou pra cidade dele Eu acho que só tem uma cidade ali em cima, duas cidades ali na verdade que dá pra ele colonizar Minha voz sumiu aparentemente Voltou Não sei Você não tem salvação mesmo mago Já era Deixa eu ver Onde que eu posso fazer aqui o negócio que vai ser útil Cidade congelada é uma boa De fazer Inclusive é a capital do... Dos lagartinhos Já que todo mundo abandonou aqui a região né Sei que medo é esse bicho Devastador Devastador Féria de sangue e avança esmagando tudo pela frente Alguns antes e outros mais tarde Mas ninguém escapará no fim Encheu abaixo do surto psicótico duas vezes Ataco para o cor mais 6 Força de ar mais 10% Que eu posso escolher agora Põe esse aqui Põe esse aqui Pode reduzir O cruz para aumentar a capacidade de minotauros Aqui põe banquete de carne O cheiro de carne crua e podro que pode trazer herança de vômito a alguns Na manada significa vigor e júbilo Velocidade mais 5% Vônus de vestido mais 15% A besta está Ficando mais desjaulada e com ódio hein velho Vem pra cá Vitoria pica mas ninguém morre então Tudo certo Tem nem exato para brigar comigo Exterminador a gente já leu Aqui pode colocar aqui de novo Aqui Coloca a força da arma de novo Aqui Coloca a força da arma de novo Aqui 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 tem bastante Vantaria boa agora né Melhores arqueiros aí O que eu posso colocar para subir esses arqueiros Sentigores de Machado de Arrimeiro seria uma boa, né? E aqui... Não, não vou gastar esse aqui agora não Tá, então você já mexi Taurox também, você também, você também Acabei de mexer Tomas Bináculo E agora Pedra de Rebanha aqui A Mansa Crias Não é fácil controlar e pastorar as crias do caos Mas alguns gores são peritos nisso Criando de Catan A caveira do falecido do demonólogo Catan Continua balbuciar segredos que podem levar o ouvinte à loucura Ela sabe como treinar os ventos do inimigo Ok Peste sempre E aqui pode colocar Perdição e escuridão Pra tirar a liderança dos caras em volta agora Melhor nível da horda Se bem que temos muitas opções de crias do caos aqui agora Calma aí, velho Calma aí Que agora o negócio vai ficar louco aqui Tira esses três malucos aqui Tem muita credo do caos disponível aqui E dá pra pegar também infantaria melhor Que esse daqui Mas eu posso deixar pro Malagor também, né Malagor, cadê você, meu querido? Aqui pra gente pegar todas as regiões dele Tem que pegar o fim de dagraque, mas ali não dá Pra fazer a parada de guarnição Aqui é uma boa Historic core também preciso ver aqui no lugar pra pegar depois Mas aqui parece ser o melhor lugar Altar da escuridão Aí ferro espinho ali Eu só ferro branco Eu só devasso depois É o jeito Pode substituir esse cara aqui Tem coisa melhor pra fazer Tá, quem falta? Quem falta nessa belezinha? Acho que ninguém Todo mundo se mexeu Todo mundo destruiu o que dá pra destruir Eu vou ficar escondido no meu acampamento aqui pra ver se o Hakkart vai cair na bait Ele caiu na bait Ele vai conquistar aqui o Pilar Negro, ó Pô, perdi a metade do exército fazendo isso O Hakkart tá caçando onde ele consegue colonizar aqui Porque tá tudo zoado Tadinho Sempre bom ver meu chat ativo Mesmo que seja pra conversar coisas obscenas Sobre Slanesh Não, esse aqui veio de graça Não, esse aqui veio de graça, né? Tá, vamos colocar aqui Taurox Força da arma Homem e Féria é o pavor de todos Um brutamonte espumante com pele imunda de sangue e lama E aqui vamos colocar Deixa eu ver Manto de Gorok Vocês vão continuar vindo aqui Pra baixo Vocês dois estão juntos lado a lado E aqui vem pra Enxoretes Tinha nem esqueleto pra matar direito aqui Uma bosta Mais uma facção que caiu Escamas resplandescentes O brilho sobre cada esquema Dessa esquema dessa mais resplandecente O inimigo não consegue se não se ofuscar Armadura mais 4, defesa corpo a corpo mais 5 Habilidade passiva, esquemas resplandescentes Ok Aqui tem um lugar que pode devastar Portões caídos Vou ganhar uma pontuação máxima aqui do lugar Caraca, a Silósica tá viva ainda Milagre Acho que eu matei tudo o resto também né Então fica fácil pra ela ficar viva Hum Hum Tem um full stack da Hatcha e do Hakkart aqui Será que eles estão indo pra Pedra do Rebanho aqui? Seria de vez corajoso Malagor finalmente chegou a hora de você voar meu garoto Vamos colocar aqui dano perfurante pra vocês E vamos lá ver o Malagor voar gente Que é o que Estávamos esperando Tá um atacado famoso cantinho da alegria aqui né Famoso cantolas Vocês aqui Vocês aqui E o Malagor lindo maravilhoso tá aqui ó Nossa galinha flutuante Ai que lindo Finalmente tem asa pra alguma coisa né meu querido Quanto tempo você esperou pra isso velho Quantos anos Pra bater essa asa aí galinha Caramba Foi difícil Ah vai o passaralho dos uma esfera agora hein O passaralho dos uma esfera tá puto O passaralho dos uma esfera tá puto Aonde Escaven aonde? Onde? Ataaiadas peguei Aonde? Ataaiadas de uma esfera Ataaiadas de uma esfera Ataaiadas de uma esfera O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Atenamus Atenu-a-ou! Gost in backend O que você está fazendo? Caralho, se acertar aquele monge da praga ali dentro que é god, hein? Será? Watcha, 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 watcha! Caralho, que tiro! Caralho, muito, muito god, velho. Caralho, que tiro! 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 Tá subindo uma galera um pouquinho mais chata aí, mas ainda tá errado com vocês, então... Aguardemos. Vem brigar com o engenheiro do monologista aqui, Malagor, você aguenta. Mago contra Mago, velho. Como é que se tem aqui? Vem brigar debilitado ou não? Vem brigar com o engenheiro do monologista aqui, Malagor! Caralho! 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 CaralhoES! MalagorÉ! Faz barulho! É o que ele fala sempre que você selecione ele. Caralho! E aí Tem dois dinheiros de homunos, praticamente O Profeta da Ruina aqui também E o Sacerdote da Praga ainda Rapaz Música 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 Tivando Música Música De boa, mano. Super de boa. Tudo mais, nice. Eu acho que essa animação do Managor encaixa totalmente no passaralho. Porque ele também tem cajado. Malagor, faz barulho. Malagor, faz barulho. Malagor, faz barulho. Atacos, arrega os bens escondidos. Malagor, faz barulho. O chat hoje está animado, é assim que é bom. Estou perdido 90% da conversa do chat ultimamente, mas é assim que é bom. Os outros caras não moraram aqui mal agora, vim cá, não tem isso. Para os favoritos. Ah, tem jeito errado do Shirt animado Shirt animado é Shirt animado Então, você é aquele que está acontecendo Eu não consigo acreditar que você for um grande ransomware Debrilha o dinheiro Não se desculpe Debrilha o dinheiro Vamos Malagor, vamos Malagor Pode só pegar aquele profeta ali Tem uma muralha brigando ainda? Tá perdido aqui É hora de parar, é hora de parar, é hora de parar Aqui eu vou fazer pedra de rebanho, preciso E vamos jogar peste e vamos jogar... Visão Escudo de pitolos, descoberto pela primeira vez por sacadores de tumba do extremo sul Escudo de pitolos confere ao portador, grande proteção contra o projéteis Defesa cor para cor mais 5, essência taxa da distância, mais 10% Perfeito Vamos colocar aqui Malagor Melhor o seu nível de horda Precisamos liberar coisas novas Mas dá para recrutar a Cria do Caos aqui, então Se dá para recrutar a Cria do Caos, Crias do Caos iremos recrutar Não, você mudou, mudou Você mudou, mudou Você já mexeu, você também Você pode melhorar aqui Tomas Agora a gente vai começar a devastar a falta do Malekith também, né Do seu lado E aqui já foi De exército Estou no máximo, né Estou no máximo Aí para liberar a capacidade aumentada tem que chegar aqui Eu estou com 270 Eu preciso de 320 Tá Estou de 50 Aqui vai dar 8 por enquanto Aqui eu já fiz, aqui eu já fiz Eu já preciso escolher uma pedra do rebanho Pode ser que a gente tente pegar o Templo de Canic também Ou Historic Core As regiões ali não está com marcação ainda Eu acho que eu vou conduzir e subir esses dois para terminar de matar tudo que está aqui em cima Vou limpar geral Não, se bem que não Tá bom esses dois aqui A piada não é língua dos filhos da galinha assim, exato? Onde você está indo, Hakkart? Isso todo é verdade curioso Acho que ele está trazendo esses dois exércitos para brigar na minha pedra de rebanho aqui mesmo Estou sentindo isso Não é? É, amiguinho, parece que é isso Parece que você não aguenta esses dois exércitos aí não, eu acho É, amiguinho Você sabe como faz para saber como a Zayt Samurada né? Sim Por que? Os ogros partiram, não ia usar isso mesmo Abraço o ogros Tá aqui, a gente vai Para a garganta de Hakkart primeiro Pode terminar de matar esse cara aqui Malagor Um asséptico bucal aqui destruído Não Agora só já está full life aqui né, como ela não está recrutando ainda Eu vou em direção a Kaelra Vamos maximizar essa devastação aí velho, que eu preciso bastante Aqui pode colocar Envocar um Saigur Põe o Pendulo, o Pendulo é bacana Tá, Taurox Vamos para Dargoth, que se eu pegar Dargoth Vai ser um lugar bom de pedra de rebanho então Vambora Por que você tem uma Chega e passar Aí pega a reposição Pestre Pestre em todo lugar Chega em bastante 助que pra dar dor Chega e voltar Cheganessão Não falta muito pra devastar desse lado aqui Aqui embaixo Vocês vão seguir em direção aos homens lagartos Malagor Nossa, eu tô com 41 de renda, calma 41 tesouro e 41 de renda, calma, calma Não criamos pânico Não criamos pânico, mas já criando pânico É, meu dinheirinho está curto Está curto o dinheirinho Tem algum nome que eu esqueci de colocar, que vocês mandaram aqui, deixa eu dar uma checada Um jogador de Free Fire, eu não tenho quem colocar ele agora No momento não Eu consegui um negócio do Jabberslite né, mas já tem um E o Preidon infelizmente custa manutenção, então não vai dar pra pegar Jabberslite, quantos eu posso pegar de você? Um só Só porque você é bonitinho Só porque você é bonitinho Eu achei que ia ser muito pior Eu achei que ia ser muito pior Eu acho que vou ter que definir uma batalha aqui Antes da gente Trocar de campanha Ou não Posso limpar o chat, limpa Nem sei se dá pra limpar o chat inteiro Lua negra Põe isso aqui Golpo selvagem, todo mundo ganha mais 20 investida Muitos conflitos são decididos pela força da primeira investida O homem sai voando pelo campo de guerra, frequentemente em pedaços Mesmo antes de um combate, você pode começar Uma investida bem exclusada acaba com a moral do inimigo Bem como com o corpo deles Vitoriosos podem sair cobertos de sangue e suor, mas essa sempre foi a cor da vitória Aqueles na liderança da investida buscam ainda mais emoção e ainda mais sangue Conforme as batalhas se tornam maiores, o número de mortos aumenta e as gotas de sangue sempre fluindo se transformam em rios vermelhos O que é isso? O que é isso? Beleza Dá pra fazer mais um turno aí, já que eu estou um tempinho atrás do time Hummm Tem que fazer mais um turno e gerar mais batalha né Com certeza aí Eu vou salvar aqui então e vamos para outros E aí E aí E aí E aí